Tanta coisa pra dizer E a gente nem se fala Nenhum toque Tudo vai ficando assim No barzinho da esquina Quase a gente se esbarra Nenhum toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa Não posso me conter Não posso me conter Nenhum toque eu querendo Dizer muito prazer Nenhum toque eu Sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu Querendo Dizer muito prazer Nenhum toque eu Sonhando com você Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa Olho pro casal da mesa Beijos e abraços apertados Meu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir Mais tempo Meu olhar procuro Teu Mais uma vez Não posso me conter Nenhum toque eu Querendo Dizer muito prazer Nenhum toque eu Sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu Querendo Dizer muito prazer Nenhum toque eu Sonhando Nenhum toque eu Querendo Dizer muito prazer Nenhum toque eu Nenhum toque eu Nenhum toque eu Me agrada com você Nenhum toque eu Nenhum toque eu Querendo dizer Querendo dizer Quero dizer Muito prazer Em um toque Em um toque Em um toque Nem sempre a vida vem Assim do jeito que convém Ódio, amor, bem e mal São mistérios do prazer O que não se pode ver Pois o sonho não está no início Está no final O destino da paixão Me divide e me desfaz Eu sou duas com você Pois você em mim é demais Se uma diz me aqueça A outra diz me solte Se uma diz me esqueça A outra diz me salve Desejo entre e sai Amante satisfaz É impossível não se dar O amor não diz quando vem E não fica um minuto e meio além Do que ele pode eu quero ficar O destino da paixão Me divide e me desfaz Eu sou duas com você Eu sou duas com você Pois você em mim é demais Se uma diz me aqueça Se uma diz me aqueça A outra diz me solte Se uma diz me esqueça A outra diz me solte A outra diz me solte O coração faz as coisas de um jeito Que inverno e verão Que inverno e verão Dividem o mesmo peito Se é assim será Não há nada a fazer Cada vez Cada vez que eu te pedi Cada vez que eu te pedi Amor dividido Amor dividido Se uma diz me aqueça Se uma diz me aqueça A outra diz me solte Se uma diz me esqueça A outra diz me solte Se uma diz me solte Se uma diz me esqueça Brilhar com toda a luz da tua emoção Sonhar, te encontrar na minha canção Sentir, no teu olhar o meu bem-querer Saber, que a gente tem que acontecer Voar, nas asas da imaginação Chegar, no fundo desse teu coração Descobrir o doce encanto de viver Dividir o mundo inteiro com você Vai bem longe, pensamento vai buscar Vai dizer que eu não me canso de esperar Vai mostrar o que eu não sei mais esconder Vem, que ainda temos tempo até demais Vem, me faz acreditar Que já não é um sonho Vem, que a vida não se deixa pra depois De repente ela acontece pra nós dois Vem, vem longe, pensamento vai buscar Vai dizer que eu não me canso de esperar Vai mostrar o que eu não sei mais esconder Dividir o mundo inteiro com você Vai dizer que dá pra você Vem, vem longe, pensamento vaialter Vem, que ainda temos tempo até demais Vem, que ainda temos tempo até demais Vem, me faz acreditar Que já não é um sonho Vem, que a vida não se deixa pra depois De repente ela acontece pra nós dois Vem, que ainda temos tempo até demais Vem, me faz acreditar que já não é um sonho Vem, que a vida não se deixa pra depois De repente ela acontece pra nós dois Vem, que a vida não se deixa pra depois Vem, que a vida não se deixa pra depois Não, eu digo com certeza Basta olhar as cartas sobre a mesa Viver é ter a chance da surpresa Você me escondeu e aí eu me achei Não, quando não há jeito Sobram as razões dentro do peito Tudo se tentou, tudo foi feito Você me perdeu e eu me ganhei Pode ser que um dia em outro cenário Posso amor ser mais um encontro diário Posso amor em teu ser Mais do que eu sei Então, enfim Apaguei seus sinais Dentro de mim Vem tudo que eu fui pra paz Mas como amei Sem limite, sem trégua Sempre vou por onde o amor me leva Melhor assim Do que sonhos e paz Noites sem fim Dias e nunca mais De vez em quando A saudade ainda aperta Foram tantos os finais Que aprendi a andar cegas E hoje vou por onde o amor me leva Pode ser que um dia em outro cenário Posso amor ser mais um encontro diário Posso amor então ser Mais do que eu sei Então, enfim Apaguei seus sinais Dentro de mim Em tudo que eu fui capaz Mas como amei Sem limite, sem trégua Sempre vou por onde o amor me leva Melhor assim Do que sonhos e paz Noites sem fim Dias e nunca mais Mas como amei Sem limite, sem trégua Sem limite, sem trégua E hoje vou por onde o amor me leva Enfim Apaguei seus sinais Dentro de mim Dentro de mim O rádio No rádio então tocou A música outra vez Outra vez Outra vez Me fala Me fala coisas que ninguém falou Me fala coisas que ninguém falou Fica fácil de querer Dar o que eu Amor Amor É o que você sonhou Enquanto não se trai Enquanto não se trai Todo último amor É doce no que faz É sábio com as palavras Todo último amor É doce no que faz É sábio com as palavras Todo último amor Todo último amor É mais do que demais É música e lágrimas E foi assim que eu te amei E fui amada Já que viver Já que viver Eu sei não é Ponto de fada É tudo ou nada É tudo ou nada É no que der Todo último amor Todo último amor É doce no que faz É sábio com as palavras É sábio com as palavras Todo último amor Todo último amor É mais do que demais É música e lágrimas É música e lágrimas Uma lágrima. Há um tigre na javela Preso pelos pés Contam coisas que não fez Doces e cruéis Sempre atrás da sombra Cada vez ele é mais ruim O que se espera de uma fera Assim Tô tentando te dizer que Todos por dez Me escondo enquanto troco amor Beijos infiéis Te vejo toda hora Cada boca que te traz De jeito que tenho sede E alguém me satisfaz Um arco-íris não tem cor Se a chuva não encontre a luz Leve o tempo que quiser Um raio, um corrompão de sol Tornará o mundo azul Me faça um carinho Deixo em mão no rio Corações são alvos Tão fáceis de atingir Ninguém é todo errado Ninguém é todo errado Tornará o mundo azul Amanhã desfaz Sombra está mais onde está Se precisam Vem aqui Sem miragem Lógico Tornará o mundo azul Estas e dentro Um arco-íris não tem cor Se a chuva não encontre a luz Se a chuva não encontre a luz Se a chuva não encontre a luz Leve o tempo que quiser Um raio, um corrompão de sol Tornará o mundo azul Um arco-íris não tem cor Um arco-íris não tem cor Se a chuva não encontre a luz Se a chuva não encontre a luz Leve o tempo que quiser Um raio, um corrompão de sol Tornará o mundo azul Um arco-íris não tem cor 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 É agora que tudo tem de acontecer Já não depende de mim Nem de você Alguma coisa diz que eu tô pronta outra vez Dos riscos do amor Ouve em mim aquela voz Faça tudo outra vez São riscos do amor Então eu sinto acabar Essa farsa de pode Não pode São regras pra se quebrar E o medo então foge A gata agora Alisa, arranha o sofá Afia as unhas pra atacar Se arrasta devagar Se encolhe pra saltar Não há maneira de se salvar De vez em quando eu perco toda a lucidez São riscos do amor Ceda e veludo não escondem mais Alisa, nudez Pros riscos do amor Não há mais nada a dizer Até que alguém me toque Me acorde Me acorde Ai que sabe você Me aceita Isso é que Me use que Mickey Que eu sou Me aceito A gata agora alisa, arranha o sofá Afia as unhas pra atacar Se arrasta devagar, se colhe pra soltar Não há maneira de se salvar A gata agora alisa, arranha o sofá Afia as unhas pra atacar Se arrasta devagar, se colhe pra soltar Não há maneira de se salvar A música nas sombras O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Deus sai dos teus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém Tão longe do fim Tão longe do fim E as coisas que eu vou Tão longe do fim 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal